Boa noite para todos. Boa noite, Robi Porto, presidente do UPR e pré-creditado do Estado Federal. Boa noite, doutor Paulo César, nosso deputado federal e pré-creditado também. E ao nosso governador, Antônio Arutinho, em nome do Marcelo Corrêa, que eu agradeço a sua presença aqui. Eu queria dar uma boa noite a todos e dizer ao senhor governador, eu só tenho que agradecer. Cabo Frio deve muito ao senhor e à sua esposa Rosinha. Se o Jardim Esperança hoje, o povo daquele município, daquele bairro, tem dignidade hoje com asfalto, com água, devemos ao senhor. Se a nossa família hoje tem hoje o nome de Márcio Corrêa, como rodovídeo, o trabalho de Márcio Corrêa, foi o senhor que prestigiou a nossa família. Então, eu quero dizer ao senhor que agora, com Deus, me fez vereador ao longo dessa carta aqui, uma carta que eu saí pela porta dos escudos e voltei pela porta da frente. E vou sair agora, como cantado de fechadão, se Deus quiser, pela porta da frente e agir ao senhor, para esse grande governo que o Estado almeja e que a nossa região almeja. Então, meu muito obrigado a todos. E a vocês, porém, todo mundo, para ajudar, essa rede não tem mais forte, essa rede não crescer. Mas para vencer, só depende desse homem aqui, garotinho, de volta ao governo do Estado do Rio de Janeiro.